E usando tudo o que eu tenho aqui, eu teria 49.58% de chance de acertar Nossa, exatamente 50% velho, que tenso Galera, como vocês sabem, eu tô sempre comprando e ganhando skins de CSGO A última foi essa Pandora aí mano, uma Pandora Battles Card Que eu resolvi que eu vou usar ela no vídeo de hoje Porque eu deixei ela descansando aqui no meu inventário do Keydrop, né? Em vez de coletar pro meu inventário E a gente vai fazer algo com esses 1.500 dólares Bom, no momento, eu tô querendo fazer um upgrade nesse item Mas não, tipo assim, com a chance de catar aqui uma skin e pimba 50% vai, não, nada do tipo Vou fazer uma coisa diferente, tá? Vou vender essa luva, vou abrir um monte de caixa com essa grana Que é uma grana boa E aí a gente vai utilizar essas skins filhotinhas mais baratas Que a gente pegar pra fazer um upgrade E aí eu tô pensando em alguns itens Primeiro item óbvio seria a Pandora Filho de Test Só que ela custa 2.000 dólares a mais, velho É muito lucro pro vídeo só, velho Geralmente eu tento lucrar de 100 a 500 dólares Toda vez que eu venho aqui a riscar as minhas skins de CS Eu acho que essa daqui já seria demais Ao mesmo tempo eu gosto da M9 Lori Que tá aqui, a faca mais cara do Keydrop Seria uma opção Mas também tem algumas skins aqui Que me interessam Como é o caso da Butterfly Fade Que eu gostaria de pegar pro meu inventário, eu acho Ou então a Karim Beach Lori Também acho que ficaria muito bom, mano Só que sei lá, pensando como investimento Eu acho que a Butterfly Fade é um investimento melhor Porque Butterfly sobe muito de preço ao longo do tempo Então tá aí, será que a gente consegue vender essa Pandora Abrir um monte de caixa E aí ter uma chance de mais do que 60% Pra fazer upgrade pra essa Butterfly Vamos tentar É uma meta ousada 780 dólares de lucro em um vídeo, mano É bastante grana, vamos que vamos Bom, primeiro eu vou vir aqui na minha conta, galera E aí eu vou vender essa Pandora Beleza, a última vez que eu vim aqui no Keydrop, mano Acho que eu lucrei 500 dólares Essa grana aqui eu não vou gastar tudo de uma vez Até porque é a grana que eu uso pra fazer conteúdo aqui no canal E vai servir também pra gente abrir as caixas nas lives Que eu vou voltar a fazer em breve Então assim, vou gastar só os 1.500 dólares mesmo Que já é grana pra caramba, né, mano Mas vamos combinar que, caraca, velho Dá pra tudo dar errado, dá pra tudo dar certo Então vamos usar 1.500 dólares e escolher uma caixa premium, velho Eu quero escolher uma dessas caixas aqui E gastar toda essa grana na mesma caixa E olha, eu não tô muito afim de ir nas caixas mais caras Que são a Lore e a Hall, mano Eu acho que eu vou ficar mais safe aqui Ou na caixa de 200 dólares da Vice Ou na caixa da Medusa Deixa eu analisar de novo o que que dropa na caixa da Medusa Inclusive, olha, o cara pegou Gangneer 3 dias atrás E eu acho que eu vou nessa caixa aqui, mano Pode vir Gangneer, pode vir Medusa Pode vir várias facas Enquanto que na caixa da Vice Ó, um cara também dropou Gangneer, né Que os caras tão insano, né Os caras tão dropando Gangneer igual louco, velho Dá pra vir Glock Fade Dá pra vir as luvas Vice A Super Conductor Essa caixa tá mais interessante, me parece Tá decidido Vou gastar a grana da Pandora na caixa da Vice Quem sabe não venha uma Vice, né, mano Ó, pode vir uma Vice de 1.200 dólares Que seria o L-Warn A gente vai poder abrir aqui, galera 6 caixas É o que dá Porque mais do que isso ia passar de 1.500 dólares Então vamos abrir 6 caixas Vamos ver o que acontece primeiramente É uma caixa boa Começou mal, velho Começou muito mal, mano Primeiro skin Nossa 150 dólares de prejuízo, velho Não é o meu dinheiro indo embora Ah não, velho Guts Nossa Quanto custa? Ah Cara, abri duas vezes e já me dei mal Vamos torcer pra que as próximas caixas Dropem skins boas Senão a gente tá perdido, velho Não chegou na carambite Mas essa faca é Crimson Web Tá bom Vamos lá Até agora Nada muito bom também Nada fora do comum, tá ligado? Nossa Eu escolhi a caixa errada, mano Tá me dando até um nervoso Eu vou abrir duas de uma vez aqui, velho Nossa Quanta skin ruim que caiu, velho Meu Deus, velho Meu Deus Bom, vai ser complicado Vai ser complicado, velho Eu tenho três facas aqui Que são do valor um pouquinho mais caro Eu acho que eu já vou tentar um upgrade logo assim, mano Com elas, tá ligado? Deixa eu tentar antes algum upgrade bem arriscado Tipo, será que a gente consegue um 25%? É possível, velho Vamos lá Vamos tentar E começamos mal Beleza, beleza Cara, eu vou fazer aqui o que tem que fazer, tá ligado? Porque se eu não fizer isso aqui vai dar ruim Vamos começar com um upgrade safe aqui, mano Cinquentinha ou sessentinha Pode ser 60% Eu vou botar uma graninha aqui E vai pra 55% Acerta esse, vai, mano Vai Boa Tamo de volta Meu Deus Agora o plano seria Transformar esse M9 em uma outra faca Eu falei da M9 lore Mas ela é cara pra dedel, velho A Butterfly Fade já tá um pouco mais acessível E usando tudo o que eu tenho aqui Eu teria 49,58% de chance de acertar Nossa, exatamente 50%, velho Que tenso Eu vou botar 1% a mais de chance Porque eu não quero que isso aqui passe E dê errado por tipo assim, muito pouco Então eu vou colocar 2%, na verdade E agora sim Simbora, mano 52% Uma Butterfly Fade Yes, 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 yes Nossa, mano Eu sabia que podia dar tudo errado, velho Mas só tinha duas coisas que podia acontecer Ou podia dar errado Ou podia dar certo Que profit, meus amigos Que profit Eu tinha falado no começo do vídeo Que iria dar 700 dólares de profit, mano Se a gente conseguisse ir até o final E pegar a Butterfly Fade Na verdade eu tinha outras ideias também De outras facas, né Se eu tivesse arriscado um pouco mais Dava pra ter tido até um pouco mais de lucro Tá ligado, né Na M9 Lore aqui A gente tava olhando pra mais de mil dólares de lucro Mas daí já seria um pouquinho ganancioso E tá na mão, galera A Butterfly Knife Fade Factory New, velho Se liga só que belezinha Eu vou dar uma analisada no fade dessa faca Tá 0.03 Tá dando aqui 89% de fade, beleza E é uma faquinha mó linda, mano Se liga aí, velho Uma das minhas fades favoritas Sem contar que combina com várias skins no inventário, mano Combina com a Glock Combina com a Mc10 Ah, que skin massa, velho Tá combinando também com essa última alp Que eu peguei pro meu inventário Que eu tirei aqui do Keydrop também, né, mano Massa demais, velho Cara, eu tô feliz que a gente conseguiu acertar no upgrade, cara Isso faz valer ainda mais a pena Ter conseguido essa skin, tá ligado Muito top, mano Fizemos o lucro hoje, mano Bom, galera Então mais de 3 mil reais aí de lucro Feitos no vídeo de hoje Butterfly Fade garantida com sucesso do Keydrop Se você ainda não colou no site, mano Tá bobeando O link tá na descrição Você pode clicar aqui e usar o código LUBIN Pra garantir 5% de bônus Dá pra depositar com as skins CSGO, PIX, boleto, cartão de crédito, criptomoeda e tudo mais Quanto mais você deposita, mais bônus você vai ganhando Inclusive tá rolando um evento, né Então vale mais a pena depositar agora Porque daí você pode vir aqui na página do evento E ganhar várias skins grátis Além de que depositando Você tem também as caixas aí Que você ganha skins grátis Que custam moedas de ouro Então, galera, a gente se vê no próximo vídeo Esmaga o like por esse profit insano Tamo junto Um abraço Falou